Eu vou agora com a Anne Barbosa, que está na Central de Informações da CNN. Um grupo tentou invadir uma embaixada de Israel na Jordânia. Anne, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite para quem está com a gente ligado aqui na CNN. Pois é, o Henrique estava falando sobre essa movimentação de protestos, né, que se intensificaram depois deste bombardeio ali no hospital na região norte da faixa de Gaza. Foram centenas de manifestantes que saíram às ruas de Amã, que é a capital da Jordânia, na noite de terça-feira, né, por lá agora já meia-noite e 17 minutos, isso para condenar esse ataque ao hospital em Gaza. E o grupo se reuniu perto da embaixada israelita e tentou se invadir. Mas aí as forças de segurança lideram ali, né, conseguiram segurar esse grupo e não deixaram que essa invasão acontecesse, segundo uma fonte aí de segurança que afirmou a CNN. A agência de notícias estatal da Jordânia, Petra, também relatou tentativas dos manifestantes de chegar à embaixada. E aí, por causa dos protestos, né, as forças de segurança jordanas usaram gás lacrimogêneo para dispersar multidões. Dois ativistas, então, relataram, né, essa violência por parte da polícia do país. E tem vários vídeos, então, circulando aí na região desses protestos que estão acontecendo. E não acontecem só na Jordânia, viu? Porque um manifestante, informação divulgada há pouco, um manifestante palestino, morreu, então, depois de ter sido atingido por um tiro pelas forças israelenses, isso perto da cidade de Ramalá, que fica na Cisjordânia. Portanto, esse confronto que acontece também entre manifestantes e também forças de segurança, ou seja, mortos também sendo registrados, não só nos bombardeios, né, entre Israel e também o grupo radical islâmico Hamas, mas agora também violência sendo aplicada diante das manifestações que se intensificaram aí em vários locais, principalmente ali perto, né, da região. Lembrando que Jordânia ia centralizar esse encontro, então, de Biden com a autoridade palestina. Esse encontro foi cancelado, né, como disse o Lorival, mas agora é palco de mais manifestações, no caso, com certa violência. Então, das forças jordânicas que estão ali trabalhando para, no caso, conter os manifestantes que tentaram invadir a Embaixada de Israel, que fica ali na cidade de Amã, capital da Jordânia, né? Estimativas preliminares indicam que foram centenas de pessoas, então, que participaram dessas manifestações ali na capital e, com isso, a gente tem acompanhado os desdobramentos da atuação dessas forças ali no local também, viu, Leandro? Ok, Anny, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, por favor, pode acionar que você retorna da Central de Informações da CNN. Obrigado, Anny.